Essa semana em todo o Brasil acontece a campanha Justiça pela Paz em Casa, que tem o objetivo de agilizar julgamento de processos da Lei Maria da Penha. Segundo dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, existem hoje em todo o Estado 88 mil processos da Lei Maria da Penha. E para falar sobre essa campanha, eu recebo o nosso consultor, o advogado Dr. Daniel Delgado. Dr. Daniel, seja bem-vindo ao Entenda Direito. É um prazer sempre estar aqui com vocês e os telespectadores. Dr. Daniel, por que a necessidade de fazer uma campanha para agilizar esses processos da Lei Maria da Penha? O que ocorre hoje em dia é que o Poder Judiciário, além de estar faltando funcionário para gerir a máquina, fazer a máquina funcionar, está faltando juízes, estão faltando promotores, defensores públicos, estão faltando delegacias especializadas, principalmente no Estado de Minas Gerais, que nós temos hoje em torno de 330 comarcas para atender 826 municípios. E muitas das comarcas nem delegacia tem. Então nós temos, às vezes, um delegado para atender 4, 5 cidades. E não temos as delegacias especializadas para o atendimento da mulher. E muitas das vezes a mulher se sente constrangida em ir fazer uma queixa com o delegado que é do sexo masculino. Quer dizer, existem várias agressões feitas pelo homem contra a mulher e que ela fica intimidada, ora com vergonha da autoridade policial, ora com vergonha de si mesmo e também em razão da ameaça que ela sente. Então, hoje, foi lançada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, um movimento desse mês, que é o mês ante ontem, foi o dia da mulher, para que as mulheres denunciem os casos de agressões físicas, psicológicas e etc., que é a inovação da lei que foi sancionada pela presidente Dilma agora em comemoração do Dia da Mulher. Você falou a respeito dessa violência, que são várias violências. A gente pensa muito na violência física, mas quais são as violências que podem enquadrar nessa Lei Maria da Penha? Olha, existe a violência emocional. Aquela que o homem submete à mulher a todo dia a um constrangimento, uma violência emocional, tipo constantes ameaças, deixar que falte alimentos para ela e para os seus filhos. Ou seja, a própria maneira de dirigir-se à esposa ou à sua companheira, no estilo pejorativo, quer dizer, denigrindo a imagem, colocando a mulher como submissa, como um lado à esquerda, que não serve para nada, a não ser para ser um depósito da sua vontade sexual, quando assim ele deseja. Nós temos esses casos constantes, principalmente nas cidades interioranas. Quanto menos esclarecida, e a cidade de pequeno porte, e a mulher que tem muito pouco contato com a imprensa, com o meio de telecomunicação, se sente ameaçada e submissa a esses desejos incalculáveis que o homem se sente como o majoral, que é o dono da verdade, é o subassume, é o sobretudo poderoso. Bom, e como é que anda atualmente a lei Maria da Penha? Houve mudanças no texto original dessa lei? Houve mudanças. Houve várias mudanças. E agora o crime, ele toma uma proporção, principalmente quando a mulher estiver no período de gestação ou após a gravidez, se houver alguma violência emocional ou uma violência física, ele passa a ser crime de hondo, a pena é majorada de 12 a 30 anos de reclusão. Agora, com essa nova, com a inovação, alguns casos, não pode haver a transação penal, conduzir isso para a lei 9.099, a renúncia da mulher no que diz respeito à denúncia de um crime praticado pelo seu companheiro, o seu expor, só perante ao juiz de direito que estiver conduzindo esse processo. Doutor Daniel, o senhor falou até a respeito dessa falta, talvez da morosidade da justiça, mas, por um lado, também não falta um despreparo por parte das autoridades policiais na hora de fazer esse atendimento, não digo no caso da polícia civil, quando tem a delegada da mulher, mas por parte da polícia militar, que às vezes não entende que aquele caso é realmente um caso de violência doméstica e que precisa realmente intervir naquela situação. Olha, eu não considero despreparo da polícia militar, não, principalmente, eu não tenho procuração para falar pela polícia militar mineira, mas a polícia militar mineira, ao meu entendimento, e eu que advogo num raio de 300 a 400 quilômetros em Minas Gerais, tendo como base o acho pé, a polícia militar mineira é muito bem preparada. Ela sabe identificar aquilo que realmente é uma violência doméstica e sabe identificar quando uma mulher está querendo se valer, passar por vítima de uma suposta violência doméstica para incriminar o marido. A polícia militar mineira, eu posso assegurar ao telespectador, ela tem uma formação excelente nesse aspecto. Eu não sei, eu não posso responder pela polícia de outros estados, mas a de Minas Gerais e os casos que eu tenho visto, os boletins de ocorrência são muito bem relatados e dificilmente traz para o advogado de defesa do réu uma dificuldade no que diz respeito a provar o contrário em relação à formação que eles têm. Estou falando de Minas Gerais, não posso responder pelos outros estados. Bom, doutor Daniel, além da questão de ir na delegacia, chamar a polícia, como é que as mulheres também podem denunciar esses casos? Elas podem denunciar no disco de denúncia, existe aí todo um aparato de se fazer uma campanha para que denuncie. E o vizinho também, o vizinho que deparar aí que a sua vizinha está sendo molestada, está sendo ameaçada pelo marido ou pelo seu companheiro, ou constantemente sendo espancada, pode denunciar. Denuncia, se identifica e pede a reserva do seu nome. Hoje a autoridade policial, ela pode se abster de dar informação da fonte que denunciou. Então, fique tranquilo. Se o senhor tem uma vizinha que constantemente está apanhando do marido ou do seu companheiro e vê que essa senhora está sendo intimidada, ela está sendo enfraquecida, a senhora pode recorrer aos meios judiciais, fazer a denúncia e pedir para que a sua identidade não seja identificada quando do levantamento do inquérito policial, que será formalizado pela autoridade policial. Reveja essa e outras entrevistas do Entenda Direito no nosso site tvsul.tv.br.